Foi-nos dado um filho Isaías 9 de 1 a 6 O povo que andava na escuridão viu uma grande luz Para os que habitavam na sombra da morte uma luz resplandeceu Fizeste crescer a alegria e aumentaste a felicidade Todos os regurgis dizem em tua presença Como alexa e feiras na colheita Ou como exaltados guerreiros ao dividir os despojos Pois o julgo que oprimia o povo A carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais Estou a bater-se como na jornada de Madian Botas de tropa de assalto, trajes manchados de sangue Tudo será queimado e devorado pelas chamas Porque nasceu para nós um menino Foi-nos dado um filho Eles traem ao som a marca da realeza O nome que lhe foi dado é Conselheiro Admirável, Deus Forte Pai dos Tempos Futuros, Príncipe da Paz Grande será o seu reino e a paz não há de ter fim Sobre o nome de Davi Sobre o seu reinado que lhe irá consolidar E confirmar em justiça e santidade A partir de agora e para tudo sempre O amor zeloso do Senhor dos Exércitos Está de realizar essas coisas Palavra do Senhor Salve responsorial 95-96 Hoje nasceu para nós o Salvador que é Cristo o Senhor Cantai ao Senhor Deus o canto novo Cantai ao Senhor Deus a terra inteira Cantai e bendizei seu santo nome Dia após dia anunciei sua salvação Manifestasse glória entre as nações E entre os povos do universo e seus prodígios Os céus se rejubilem e exultem a terra Aplauda o mar com que vivem suas águas Os campos com seus frutos rejubilem E exultem as florestas e as matas Na presença do Senhor pois ele vem Porque ele vem para julgar em terra inteira Governar o mundo todo com justiça e os povos julgará com lealdade Leitura da carta do apóstolo Paulo a Tito 2 de 11 a 14 Caríssimo a graça de Deus manifestou trazendo a salvação para todos os homens Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mudando E a viver nesse mundo com equilíbrio, justiça e piedade Aguardando a feliz esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo Ele se entregou por nós para nos resgatar de toda maldade E purificar para si um povo que lhe pertença E que se dedique a praticar o bem Graças a Deus Eu vos trago a boa nova de uma grande alegria É que hoje vos nasceu o Salvador Cristo Senhor Hoje nasceu para vós um Salvador Evangelho de Lucas 2 de 1 a 14 Aconteceu que naquele dia César Augusto publicou um decreto Ordenando o recenseamento de toda a terra Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria Todos iam registrar-se cada um na sua cidade de Natal Por ser da família descendente de Davi José subiu da cidade de Nazaré na Galiléia até a cidade de Davi Chamada Belém Na Judéia Para registrar-se com Maria e seu esposo que estava grávida Enquanto estava em Belém Completaram seus dias para o parto E Maria deu à luz do seu filho primogênito Ela enfaixou e colocou na manjedoura Pois não havia lugar para ir na hospedaria Naquela região havia um pastor Que passava a noite nos campos Tomando conta do seu rebanho O anjo do Senhor apareceu aos pastores Igual ao do Senhor e o envolveu em a luz Eles ficaram com muito medo O anjo porém disse aos pastores Não tenha medo Eu vos anuncio a grande alegria Que será para todo o povo Hoje na cidade de Davi Nasceu para vós um salvador Que eu disse ao Senhor Isto vos servirá de sinal Encontraria um recém-nascido Envolto em faixa Deitado na manjedoura E de repente juntou-se ao anjo Uma multidão da corte celeste Cantando louvores a Deus Dizendo Glória a Deus no mais alto do céu E paz na terra Os homens por ele amados Palavra da salvação Glória a vós Senhor Pelas palavras do Evangelho Sejam perdoados os nossos pecados